O Esporte Rio Pretense está em festa. Eu estou aqui com o prefeito de São José do Rio Preto, o doutor Valdomiro Lopes, que eu não canso de falar para o telespectador do Canal 16, porque eu tenho acompanhado o trabalho e a atenção que o senhor tem dado ao Esporte de São José do Rio Preto. E essa manhã aqui no Colégio Universitário é o reflexo de um trabalho muito bem realizado pela sua administração, mas em parceria com o professor Fará, que é um apaixonado pelo Esporte Rio Pretense. Então eu abro espaço para que você fale desse trabalho que o Fará vem realizando e o apoio que a Prefeitura de São José do Rio Preto tem dado ao Esporte de uma maneira geral. Olha, nós apoiamos, na verdade, todas as modalidades esportivas, fazendo uma integração do esporte com a saúde, com a educação, com a assistência social e com a cultura. Esse era um desafio, a gente integrar as ações dessas secretarias. Mas no caso do judô, que é hoje o campeonato que se realiza aqui no Colégio Universitário, aqui estão presentes todos os núcleos, todos os núcleos estão representados aqui nas categorias mirim até pré-juvenil. E mostra que nós temos núcleos espalhados por toda a cidade. O Fará é o grande responsável por isso, faz um grande trabalho no judô. E nós estamos muito felizes com essa participação. Eu até brinco, brinco não, digo falando a verdade que o judô é esporte da família. Eu pratiquei judô quando era pequeno, quem me levava era o meu pai. E aqui eu vejo as crianças sendo trazidas pelos pais e pelas mães. E isso é um negócio muito legal. Nós estamos implantando também novos núcleos nas nossas escolas que vamos inaugurar no fim do ano agora, os núcleos da esperança, esses grandes complexos educacionais. E queremos que essa integração do esporte com a educação seja muito forte aqui em Rio Preto, que a gente amplie cada vez mais. Hoje nós temos mil crianças nos núcleos de judô. Parceria da Prefeitura com entidades, coordenados aqui também por esse trabalho importante do Fará. Nós queremos ampliar isso cada vez mais. Doutor Valdomiro, eu estive na Expo, que comemorou 50 anos, e infelizmente não consegui me encontrar com o senhor por lá. Mas eu entrevistei, conversei com o secretário Jorge Menezes, e ele teve assim um esmero em reunir várias cabeças, várias pessoas de credibilidade em Rio Preto, para fazer uma festa com uma grande envergadura. Eu acho que esse objetivo foi cumprido. Com certeza. A gente queria que os 50 anos da Expo Rio Preto fossem comemorados em grande estilo. E pela primeira vez na história da cidade, nós tivemos três dias de grandes shows, com grandes nomes da música, com portão aberto, de graça, para que as pessoas pudessem ver os shows. Fora isso, a exposição foi também portões abertos, a visitação aos animais, todos os dias. Então, virou uma festa do agronegócio, mas também uma grande festa popular. Com isso, nós pudemos comemorar os 50 anos da Expo Rio Preto de uma forma muito especial. Eu quero fazer aqui o registro que se tornou muito comum na sua administração, essas grandes festas com grandes artistas, aberto ao público totalmente gratuito. Isso não acontecia antigamente. É, nós inauguramos isso em todos os aniversários da cidade, né? A gente comemora o aniversário de Rio Preto, desde o primeiro ano do nosso governo, fazendo festas, trazendo artistas. Já trouxemos Daniel, Eduardo Costa, trouxemos Daniela Mercury, nos usando o aniversário da cidade. E queremos continuar fazendo isso. E com a Expo Rio Preto, sempre um portal aberto, de graça, para as pessoas poderem comemorar e festejar o aniversário da nossa Rio Preto. E queremos continuar fazendo isso. Agora começamos com a exposição, que é uma coisa inédita, né? Na exposição foram 10 dias de show. E desses 10 shows, 3 portões abertos. E também a visitação, todos os dias, portões abertos. E agora eu estou aqui com o professor e diretor Flávio Teixeira, que é o grande comandante do Colégio Universitário. Eu, particularmente, estou muito feliz, como cidadão de São José do Rio Preto, por estar aqui nessa manhã, acompanhar um campeonato com esse carinho, com esse respeito, principalmente às crianças e aos pais que vieram prestigiar. O professor Fará, que é um homem que se dedica ao esporte de São José do Rio Preto, que é um amante, que briga por essas causas. Agora, eu te pergunto, Flávio, o que isso representa para o Colégio Universitário? Bom, para o Colégio representa muito. Porque nós temos o núcleo do Fará aqui dentro da escola. Então, eles são incentivados a participar. E o bom do judô e do projeto do Fará é a disciplina e o respeito que existe. Entre eles, o importante é participar, não é ganhar. E o projeto do Fará, hoje aqui nós temos 400 crianças e o projeto dele são mil crianças. É um projeto maravilhoso, que tem começo, meio e fim. Então, eu apoio de portas abertas, tanto eu, pessoalmente, como a minha escola, a esse projeto. E todo o projeto que visar isso, o nosso colégio está de portas abertas. Eu estou nessa manhã aqui no Colégio Universitário. Ao meu lado, o professor Fará, que é um apaixonado pelo esporte de São José do Rio Preto. E quando se fala de judô, o Fará sempre está à frente desse trabalho. A gente sabe do envolvimento de mais de mil crianças, de todas as áreas de São José do Rio Preto. E essa manhã aqui no Colégio Universitário foi uma manhã, na minha opinião, na minha concepção, memorável. Até o próprio prefeito teve presente para testar esse trabalho que você faz, dar esse feedback. E a maior resposta, Fará, do trabalho que você está fazendo, a resposta a todas as críticas que, às vezes, a imprensa impõe a uma pessoa pública como você, está aqui. Muitas crianças, muitas famílias, muitas pessoas prestigiando esse trabalho com excelente qualidade. Olha, Fernando, é mais um evento que a gente faz com a molecada. E esse evento, nós fizemos eventos aqui em Rio Preto, a nível paulista. Trouxemos o campeonato paulista para cá. Mas hoje nós estamos entre os nossos núcleos. Tem 400 crianças aqui da categoria pré-mirim, o Fraudinha e até a categoria pré-juvenil só. Fora essas crianças, nós temos mais mil crianças que competem, que são os grandes atletas do Rio Preto. E uma manhã muito feliz para a gente, porque nós estamos iniciando o trabalho com essa criançada. Aqui está o Bentinho, que é um dos atletas nossos aqui, adolescente, que, sem dúvida, vai chegar no futuro. Então, eu vim para fazer esporte em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade que merece o vereador do esporte. E nós estamos fazendo com maior tranquilidade e com muito amor e, acima de tudo, com muito respeito do nosso prefeito municipal. Uma palavra que eu gosto muito no meu trabalho chama qualidade e respeito. E o respeito pelo profissional que a gente dedicou a vida, ao judô, ao esporte de Rio Preto. E essa manhã prova, mais uma vez, que nós estamos no caminho certo. Fará, essa manhã também é uma homenagem especial ao filho de uma das pessoas que faz parte desse projeto. Eu gostaria que você falasse, infelizmente, uma fatalidade. Mas continua aqui na nossa lembrança, o nosso respeito. A vida tem que continuar. É, nós estamos homenageando aí o Otávio Martins Tavares, filho do meu amigo Betinho Tavares, que, infelizmente, Deus o chamou. E ele ficou de nosso paranifo, do nosso projeto. E que esse menino guie o nosso projeto, assim como Deus também. E aí Obrigado.